Bom dia, gente bonita. Peraí, ô dona mãe, para de dar gemada aí pra meninada e dê uma dose de te peguei. É isso mesmo. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito mais alegres, viu? É o seguinte, aguenta aí que eu vou, mas eu já volto. Voltamos. Ó, e agora é pra valer, hein, gente? E quando o assunto é pra zoar, né, com os nossos atores, não tem miséria, hein? Quer saber o que tá acontecendo? Quer saber por quê? Ih, olha, te peguei. Olha, olha, olha. Eita, que eu tô com tanta dozinha. Olha isso. Já ouviu falar em gente remendada? Pois é, né? Se você não conhece, tá precisando assistir mais, eu te peguei. Ai, eu tô com tanta dó, meu Deus do céu. Olha essa sequência de quantos subtapos se faz um ator de pegadinhas. Que profissão, hein? Ainda bem que eu só fico aqui, ó, apresentando. Veja. Eita, o programa tá bombando, apesar de eu estar com dó, né, dos nossos artistas. Mas é o seguinte, a gente já volta. Porque agora eu vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso. Isso mesmo, perder peso. É o Isbel. O Isbel já é sucesso lá nos Estados Unidos, graças a sua fórmula inovadora. Por quê? Ele contém óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco. Esse ajuda o intestino a funcionar melhor. E o cromo, né, que é um auxiliar. Vai diminuir, sabe, aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha no VT. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel, conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar por aí, ó, mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Isbel. Convém de exclusivo, hein? Lá na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar pra 0 operadora 11 559 11466. Que a Ultrafarma entrega o seu Isbel aí, ó, na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. E você, quer interagir com a gente? Então é o seguinte, acesse o facebook.com.br. Te peguei RedeTV, tudo juntinho, tá? E dê o seu alô aí. Hum, tem pergunta pra mim. Deixa eu ler. É do João Martins, lá de Itu. Ele deve ser grande. Iris, no verão, você apresenta o programa de biquíni. Pros meninos ficarem mais felizes. Eu vou te falar do que eu vou apresentar. Não, meu amor. Eu não vou apresentar de biquíni, não. Eu sou contra a violência. Vamos de pegadinha, que quem apanha aqui são só os nossos atores. Vai, vocês podem mandar perguntas. Êêêê! O Te Peguei tá legal, hein? Ai, vai ficar ainda melhor. Ah, não, mas só amanhã, produção. Ah, não, direção. É o seguinte, a nossa central de jornalismo tá vindo aí, ó, com as últimas notícias, viu? E depois tem o trio Zem, Zucca do Imari, né? Que vai bombar aí com várias atrações. Aonde? O melhor pra você. Beijo, fica com Deus no coração. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.